Bom dia pessoal Olá gente, tudo bom com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título também, na capa do vídeo Hoje eu me entreto pra vocês um Poole On Nighter Ou madrugando comigo, ou passando a noite acordada Faz um tempinho já que eu não posto esse vídeo Eu não lembro quando foi a última vez, mas eu acho que foi ano passado Foi mês passado, eu acho, mas enfim, faz um tempinho e resolvi fazer de novo, né? O que vocês acharam? Porque esse vídeo aqui é em collab com esses canais aqui Que os links dos canais estão aqui na descrição do vídeo Com o dia que cada um vai postar Então vou botar tudo aqui na descrição, só vocês olharem E clicaram, ver os que eu já postado e que não foram E vão lá assistir esses canais também Se vocês forem em algum desses canais, comentem Hashtag VimPelaNini Então é isso gente, bora pro vídeo Não esquece de deixar seu like, é muito importante Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo A gente tá rumo a 700 inscritos agora Mas gente, a meta real é 1k Então a minha meta, gente, é bater 1k até o meu aniversário Porém que não saiba o aniversário de 8 de julho Então vai que, né gente? Ser o melhor presente que eu posso ter na minha vida Muito feliz, muito obrigada Já agradeci vocês lá no Insta Mas nem vou agradecer aqui porque a gente não me segue lá Então aproveita pra me seguir lá no meu Instagram Bom, queria agradecer, gente Nossa, tá batendo 600 inscritos E isso gente, bora pro vídeo Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser uma lista de coisas que eu vou fazer hoje Agora são 11 horas da noite Tô começando até que tarde Porque toda vez eu começo umas 9, 8 horas Às vezes eu tô começando 11 da noite Então é isso, vou fazer uma listinha de coisas que eu quero fazer Tá do meu novo penteado? Ah, eu tô sempre aqui com penteados novos, né? Incrível Fazer uma lista de coisas que eu quero fazer hoje Eu já tô com muita coisa na cabeça Escutar a música da Disney Não sabe Me deu essa vontade E aí eu fiz uma playlist, gente Nostálgica da Disney E eu vou tocar pra vocês, entendeu? E aí? Cara, eu tô pensando o que a gente pode fazer Dormir Organizar Vai sair mais coisa, né, gente? Que só isso é muito pouco Penteado logo É porque eu tava gravando TikTok Mas... Jesus Toque Sendo que eu odiei todos Mas... Deixa o TikTok aí pra vocês Se não tiver aí é porque eu vi que eu passei muita vergonha E não botei Mas se tiver é porque eu não tô nem aí Todas eu já passei tanta vergonha E aí, inclusive, não sei deixar O água Não sei porque eu tô bebendo isso aqui Muito bem Pode botar Pode botar Pode botar Pode botar E faz de um jeito Que nem O Tá doidinho pra ver O seu bicho não Vai 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 Aqui na minha humilde cozinha Você vai precisar de um copo Não precisa ser do Starbucks Qualquer copo Leite O meu é zero lactose Mas isso pode ser normal Eu tô tomando isso Porque eu acho que a gordura no leite Alguma coisa do leite Enfim Me deixa com problema do sono Acho que é isso Boto agora leite Já precisa de café Tudo bem Meu Deus Eu bopei muito Eu recebo de um água Achei Gente Eu tô muito cega Será que faz mal? Mas até agora Todas as minhas Que fizeram isso Não morreram Eu tô bem Sabe aqueles negócio lá Que você faz Que café gelado Em um minuto Eu sou muito lerdinha Aí eu fico tipo Não iria conseguir Gente Eu sou muito cantora Vocês já acham Eu tô bem aqui Cantora gringa Gente Energia positiva Muito alto Muito doidinha na cabeça hoje Porque Não tem um porquê Tô muito feliz Por uma coisa Vocês não acreditam Eu mudei E eu vou fazer o meu quarto Tipo do jeito que eu sempre quis Né Depois da cozinha E agora é o meu quarto Ele vai começar a fazer Os meus móveis Será que até o meu aniversário No meu quarto Vai estar pronto? Tô aborando Até a colher Tem que é Um gosto horrível Melhorou E agora a gente vai Pra playlist Agora eu vou ligar O ar-condicionado Porque senão Eu vou passar mal de comer E agora 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 eu vou passar mal de comer Don't hear me, no. 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 Don't hear me, no.